Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E olha só pessoal, agora o Banco Central Europeu tá armando uma briga com o Bitcoin e as criptomoedas Vão entender exatamente essa história, desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas Deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma que esse conteúdo aqui é algo relevante pra você E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link para cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Então se você não tem conta lá, usa o meu link aí pra se cadastrar, certo? E eu não sei como que você consegue ficar com uma luz, ficar assistindo esse vídeo com uma luz reta e a outra pro lado Então eu vou deixar as duas pro lado assim, que eu acho que é mais fácil Então, eu não consigo, sabe? Já tem umas coisas aqui que não são 100% alinhadas e ficam às vezes incomodado Mas vamos lá Então, gente, o Banco Central Europeu realizou uma postagem falando a respeito de certas deficiências que existem no Bitcoin Problemas que podem acontecer em relação a financiamento ao terrorismo, lavagem de dinheiro E falta de regulamentação em relação ao Bitcoin Enfim, eles foram lá e falaram de várias coisas, falaram que não tem valor nenhum É puramente especulação E bom, o que a gente tem que entender é que Bitcoin é algo descentralizado Ele é o extremo oposto daquilo que representa a União Europeia A União Europeia é um dos principais símbolos da chamada nova ordem, nova era Enfim, aquilo que visa trazer um controle centralizado, estruturado por camadas Como bem estabelecido e esclarecido aí pelo autor Alexandre Costa Você pode verificar nos livros Introdução à Nova Ordem Mundial O Brasil à Nova Ordem Mundial Bem-vindo ao Hospício Tem um outro dele também Muitas Faces da Nova Ordem E tem, enfim, tem mais dois livros dele que eu não vou lembrar o nome Falta só ler mais um para eu terminar os livros do Alexandre Que são livros realmente muito bons A Nova Ordem é um controle totalitário, estruturado a partir de camadas Que visa trazer, que precisa que o ser humano seja um novo homem Então eles precisam destruir aí a moral judaica cristã Eles precisam destruir as bases filosóficas gregas Nas quais a nossa sociedade foi fundamentada Eles precisam destruir também, enfim, outros aspectos da nossa sociedade E justamente quando a gente vê esses grandes grupos Como por exemplo a União Europeia Eles são a perfeita imagem desses grupos que visam o controle populacional Então antes de tudo eu tenho que dizer para vocês Que o Bitcoin não é a solução salvadora absoluta contra a Nova Ordem E muitas vezes pode até ser uma ferramenta deles que a gente não esteja sabendo Mas para esse momento agora eu digo com vocês sem sombra de dúvida Que o Bitcoin ele representa a liberdade por conta que ele é descentralizado A partir daí pode ser que existam recursos que façam com que ele se vire contra a população Mas até o momento, a grosso modo e baseado em tecnologia Basicamente, pelo que eu entendo, ele é um ativo que representa liberdade Isso por quê? Porque até então, quando você olha para a moeda estatal Para o dólar, real, euro, ien, enfim O Estado, ele controla o dinheiro Quando o dinheiro está no banco Passa por dentro do sistema bancário E não tem como o dinheiro não passar em algum momento pelo sistema bancário Se ele está na conta, o Estado pode saber quanto dinheiro você tem Ele pode bloquear seu dinheiro e até tirar o dinheiro da sua conta Se o Estado quiser Ele pode imprimir mais dinheiro E só para você ver o quanto isso é centralizado É o Estado que determina as leis, regras, determinações para imprimir mais dinheiro Ele determina quando, não só como vai ser impresso, mas quando vai ser impresso Quem é que fiscaliza tudo isso? É o Estado Quem é que... Enfim, o Estado ele detém todos os meios de fiscalização Determinação, determinação, emissão e tudo mais Para trabalhar com o dinheiro Ele que faz tudo Ele que define tudo Ele que faz absolutamente tudo Então Isso é um sistema centralizado Agora você tem o Bitcoin Qualquer modificação que você queira fazer no Bitcoin Mesmo que seja ínfima Você quer modificar o código do Bitcoin? Tem que ter uma aceitação de, no mínimo, mais de 50% da rede do Bitcoin E isso, para você conseguir uma modificação, é um parto É um negócio muito difícil Tanto é que o Bitcoin, ele é praticamente o mesmo desde quando foi criado E a gente tem outras, várias moedas que são muito melhores que o Bitcoin Tem funcionalidades muito superiores justamente porque A pessoa que foi lá desenvolveu e implementou a moeda Já com as modificações que ela queria E a partir daí, aquilo virou, até certo ponto, descentralizado Aí as mudanças passaram a ser de forma mais lenta, enfim Mas o Bitcoin, tecnicamente, é descentralizado Com o Bitcoin, então Com a moeda fiduciária O Estado consegue ver o seu dinheiro Bloquear e sacar Com o Bitcoin, se tiver na sua carteira Eles não sabem Quanto dinheiro você tem Eles não conseguem bloquear E muito menos tirar da sua conta Então Quando você fala do Estado Não, vamos fazer o seguinte Eu sou um cidadão, né E na verdade O nome cidadão nem precisava ser criado, né O cidadão, ele só surgiu com a vinda do Estado O Estado foi quem pariu o chamado cidadão Você é um ser humano Você é um ser humano Enfim Você sendo um cidadão Um garoto espertinho Espertinho Você sendo um cidadão Eu quero auditar aí E saber quanto é dinheiro que estão fabricando Estão imprimindo Você pode entrar lá na fábrica E ir na impressora e olhar Deixa eu contar aqui Quanta cidadão Um, dois, três, quatro, quatro Não, não, não Você não pode fazer isso Você não pode Você tem que confiar na classe política Esse é o lastro Esse é o verdadeiro lastro do dinheiro A classe política Você não pode Você tem que confiar Agora no Bitcoin Você vai lá em blockchain.info Por exemplo, tá? Tem vários sites que você pode fazer isso E você pode fazer a sua auditoria Por exemplo, eu estou aqui com a carteira de uma corretora Eles decidiram divulgar A carteira deles, como é a carteira Da corretora Coolcoin Eles divulgaram, daí eu fiz uma pesquisa aqui Só você colar a carteira Deixa eu entrar na página oficial Blockchain.info Ah não, aqui é para pôr o endereço Pesquisa Dei enter BTC Aqui eu vejo, são 3 em 1 transações Já passaram por essa carteira Já foram recebidos 43.859 BTC Ponto Já foram enviados 29.709 E nesse exato momento tem 14.150 BTC Tá aqui E se eu for pesquisar Tem todas as transações Aqui, eu posso inclusive Pegar uma das carteiras para onde Foi enviado Por exemplo, 400 BTC foram enviados Para cá Eu posso clicar nessa carteira E ver tudo o que rolou Em relação a essa carteira Ó Essa carteira aqui Já recebeu 199 1455 BTC Ela já enviou isso aqui Agora vamos ver Pegar uma carteira aleatória Que para onde ela enviou Aqui ó Vamos copiar isso daqui Vamos pegar essa Aqui, outra carteira Entendeu? Então você pode ver Exatamente Toda a árvore De envio De Bitcoin Até o chamado Bloco Gênesis Então tudo É transparente Tá ali na cara Ao mesmo tempo Que você tem Uma camada De anonimato Que você não sabe Quem é o dono De uma carteira A não ser que essa pessoa Diga E ela pode provar Fazendo uma transação Como que ela prova? Ela fala o seguinte Ó Essa carteira aqui é minha Prova Tá bom Vou provar Eu vou transacionar 0,0008 No dia tal Ela vai lá E transaciona 0,0008 No dia tal Pronto Ela transacionou Ela provou Que aquela carteira é dela Acabou Pronto Se ela quiser Ela prova Se ela quiser manter O anonimato Ela mantém Então você vê Todas as transações Todo o dinheiro E tudo que é relacionado A transação É transparente É livre É democrático Só dá pra alterar Se tiver mais de 50% Agora com a moeda estatal Não Você tem que confiar No que lhe é dito No que lhe é informado Através de outras pessoas Certo pessoal Então Qualquer tipo de crítica Que for feita Ao Bitcoin Por conta de Burocratas Por conta de Pessoas aí Diretamente ligadas Ao Estado É apenas A boa e velha A chamada Dor de cotovelo Certo Muito obrigado Por ter assistido E até mais Por ter assistido Por ter assistido Obrigado.